E ainda lá em Setiba, a gente vai mostrar uma iniciativa muito bacana dos moradores que transformou materiais que iriam parar no lixo em arte. E isso deixou a orla, a praia lá, que é ainda mais charmosa. Veja só. Um amor chamado Setiba. Essa é a frase escrita na prancha que foi tirada do lixo e junto a outros materiais reciclados, deixou quiosques da praia de Setiba com frases reflexivas e um portal muito bonito para tirar fotos. E quem teve essa ideia foi a Thais. É uma coisa que incomodava a gente, não tem atrativo nenhum em Setiba. E tem muito lixo. Daí, antes do Natal, a gente pensou em transformar o lixo em arte. O trabalho foi feito de forma rápida e expressiva. É porque, através das frases expostas, mensagens positivas são passadas. E alguns quiosqueiros apoiaram a iniciativa. Eles contam que os clientes se encantam com o que vêem. Elogiam demais, gostaram muito e tiram foto, comentam, isso foi muito bacana. É uma praia muito agradável e isso ajuda mais e mais pessoas a ficarem interessadas a vir aqui conhecer a praia de Setiba. Sempre limpa, sempre linda. Além de toda a arte, bituqueiras de garrafas plásticas também foram feitas pela artesã. E essa iniciativa contribui com o meio ambiente. A bituca de cigarro polui muito, muito mesmo. E acaba ninguém falando sobre isso, né? A gente foca no plástico, foca no papel, foca em outros tipos de resíduos e esquece da bituca do cigarro. E às vezes a gente joga a bituca na latinha. Ah, eu estou contribuindo. Mas não, atrapalha. Atrapalha na reciclagem. São resíduos diferentes. E além de dar um trabalho maior, né? Para quem vive disso, né? Ajuda também a conscientizar o cliente, né? As pessoas que passam aqui para se conscientizar, né? Lixa no lixo, a bituca no chão, deixa a praia limpa, né? É uma maravilhosa ideia dela. Algumas semanas atrás que não tinha as bituqueiras, as pessoas estavam jogando em lugar errado, entendeu? E agora que tem as bituqueiras aqui, está todo mundo fazendo uso correto. A Thais fez a parte dela e espera continuar o trabalho. Onde tiver oportunidade, a gente está lá, levando a arte, né? Fazendo o lixo virar arte. Mas o principal, por trás de toda a dedicação, a conscientização de todos. Eu espero que com essa conscientização, as pessoas ajudem, né? A manter um espaço bonito, um espaço limpo.